Desafio, você consegue deixar o like antes que o Speakman vire o upgrade time Speakman? Conseguiu? Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Robicinho, então galera hoje eu quero mostrar pra vocês aqui uma atualização que lançou no SimplesKib de RP, o nosso roleplay aqui. Essa aqui é a 2.0 parte 2, que veio adicionando, como você pode ver, o upgrade time Speakman. Eu quero muito testar isso aqui pra ver como que tá. O DJ Toilet 3.0 foi adicionado aos novos mapas dos episódios. Até os 65, foi adicionado Strider, Torch, Reworking, foi adicionado música, player, setinha. Eu deixo sempre sem música, mas o novo evento aqui foi removido. Um evento meio doido, deve ser de bad. Mano, por que que tá escuro aqui? Eu tô ficando louco ou isso aqui tá escuro? Deixa eu ver galera, calma aí, deixa eu só resetar aqui. É, tava escuro mesmo galera, eu acho que aqui tem sistema de dia e noite, tá ligado? Então meio que afeta a parte do lobby também. Vamos lá, antes de mostrar tudo pra vocês, lembrando galera, comenta aí sugestões de jogos que quer que eu traga. Eu tô tentando procurar alguns jogos novos do Roblox pra trazer pra vocês. Só que tá difícil mano, porque eu tenho que curtir o jogo também, tá ligado? Mas vocês podem comentar aí, ah, você traz isso aqui. Tem um que eu vi que era no estilo de Rainbow Friends, tá ligado? Eu vejo se eu consigo trazer esse sistema pra vocês, acho que são dois jogos, um pouco diferente. Mas a mesma mecânica e tudo mais, e eu curto pra caramba o Rainbow Friends. Eu tô esperando há 20 anos que atualize o capítulo 3, né? Enquanto isso tem jogos intermediários. O sistema novo do Ben 10, do Hero Time, galera, eu vou trazer vídeo pra vocês ainda essa semana. Eu vi lá que atualizou, só que é um pouco complicado pra conseguir pegar o novo personagem, tá ligado? Porque você tem que entrar no jogo do Cartoon Network, fazer as missões do Gamble, é um pouco mais complicado. Eu fiz, acho que 75%, falta 25%, que é o mais complicado pra você conseguir nessa parte, tá ligado? Então comenta aí as sugestões de jogos, o que você achou desse vídeo aqui, o que você achou desse novo Speakman e desse novo de dia aqui que eu vou mostrar pra vocês. E deixa aquele like que você vê no canal. Cara, eu curto muito esse aqui, mano. Nossa, você acha da hora pra caramba esse aqui. Eu comecei a jogar, cara, esse sistema de dia e noite tá me enchendo as porcas. Cara, uma coisa que eu odeio em jogos de Roblox é sistema de dia e noite. Porque, tipo assim, o dia aqui, a noite é mais demorada do que o dia, tá ligado? E quando você quer mostrar um personagem, fica um pouco mais complicado também, porque o bug é muito rápido. Acho que esse aqui que é o novo, né? É, tem um novo escrito gigantesco aqui. Olha lá, vamos ver o que ele tem aqui, ó. Ele tem um Punch, que é a porrada. A animação pelo menos tá fluidona, mano. Infected, deixa eu ver. Daora, gostei. Unlock Guns. Desbloquear as armas, né? Tem até um efeito aqui embaixo aqui. Aí eu tenho o tiro, eu tenho o Fly. Aqui é tudo de destruição do meu personagem. Screen. Cara, o Screen em todos os RP é legal pra caramba, mano. O tiro, deixa eu ver. Normal. O Fly. Hum, interessante, mano. Olha isso, galera. Ele foi meio de boinha, né? Aqui pra tirar a infecção. A run. Fez a destruição. Get Damage. Perdi uma arma. Hiper Charger. Eu consigo fazer isso com ele infectado? Deixa eu tirar a infecção aqui. Deixa eu me curar, na verdade, da infecção, né? Aí pronto. Ó, daora, mano. Ah, Snap Back, Asset Splashed, ué. Que acabou batendo no meu braço, né? Upgrade Armas. Ele tem upgrade da destruição, que é legal pra caramba isso aqui nos RP. Uma atualização da atualização. Ah, Get Destruction, Screen... Esses dois aqui, eu acho que é esquerda e direita. É cabeça a cabeça, tá ligado? As partes do... Do som da cabeça dele. Deixa eu fazer. Nossa, que da hora, mano. Ah, tá vendo? O sistema de noite que acaba estragando o jogo. É isso, mano. Olha isso. O que que eu vou enxergar desse personagem aqui? Ele perdeu isso aqui, acabou, mano? Que eu só tenho... Tirar o Fly. Que agora não precisa mais voar. Na verdade, agora eu tive... Não, desativou o Fly. Aí, pronto. Ele tá se arrastando, mano. Graças a senhora, é ruim pra caramba isso. E pior é que a lua não ilumina, né? É, tipo aqui... Deixa eu ir pro mapa. Deixa eu ir pra floresta. Na verdade, eu não vou pra floresta, não. Porque senão eu não consigo... Não dá pra chegar. Deixa eu ver se dá pra chegar. Eu curto muito o G-Man daqui, mano. Aquela versão ali, tá aí, do lado direito ali. Os Strider ali, pá. Deixa eu vir pra cá. Eu vou pra floresta. Não. Não é mesmo assim, ó. Mano, não tem como você adicionar um sistema de noite no RP. Porque você não enxerga bexiga nenhuma dessa bodega. Eu vou ter que mostrar... Eu vou ficar entrando e saindo, galera. Eu vou mostrar pra vocês. Então, já volto. Mostrei o Pigrate na Speakman. Aí, galera. Voltei aqui, ó. Como eu falei pra vocês, tá vendo? Deixa eu pegar ali o DJ. Tá pra cá. O Strider, mano. Eu acho que eu tinha visto ontem o Strider no Tori de Tori Defense, que seria esse aqui, né? Aqui ele é a versão ninja dele, ó. Esse aqui eu acho que não tem upgrade dele, não. Tá vendo? Remake aqui. Vamos ali atrás e eu vou pegar o outro. Esse aqui... Esse jogo não tinha as outras versões astro, mano? Vamos ver como que é o DJ aqui. Calma aí, DJ. Cadê o sol? Volta pra cá, ó. Vamos ficar assim, ó. Legalzinho. Tá feliz, mano. Run aqui, deixa eu ver. Run não corre tanto assim, não. Não, né? A gente tá vendo quando eu pegava os Project Speak. Assim, as escudos. Laser. Os quatro lasers. Stop Protection Speak. É o que eu fiz agora. Play som. Desert Light. Que isso, mano? Ah, tá. É o efeito do deserto nessa bexiga aqui. Isso aqui é a música do jogo. Ó. Isso aqui é a musiquinha que tem nele, galera. Isso aqui é a música que tem no jogo. Deixa assim. É, porque você clica ativa e desativa. O que que é Flush? Mano, sobrou o óculos e a boina dele. E o... E o negocinho dele, ó. Ih, tem como fazer voltar isso? Protect Speak. Charge Laser. Tem o Charge Laser e ativar o laser, né? Ele consegue carregar e ativar. Stop Running. Running. Isso aqui tem, tipo, pouca coisa pra conseguir modificar nessas partes, tá ligado? Acho que ele organizou mais o tempo dos mapas, mas os mapas tá em volta daqui também, ó. Mas não sei se vocês tão percebendo aqui, ó. Tem mapa ali, ó. Tá vendo? Ali é um mapa junto. Acho que é cidade, deserto, alguma coisa assim, ó. Essas bexiga aqui tudo juntinho. Como isso aqui tem... É recente, não tem tanta atualização assim. E eles meio que tão tentando acompanhar a série certinha. Mano, vai me irritar sol. Vai me irritar sol, né? Calma aí, galera. Já volto. Ó, deixar assim fica claro, tá vendo? Já volto. Aí, volto aí. Nessa parte da configuração devia ter o sistema de você conseguir colocar só de dia ou só de noite, tá ligado? Você escolheu isso. O que que tem essa mensagem aqui? Ah, isso aqui é uma Game Pass aqui que eu já tinha mostrado já antes. Olha, mano. Não tinha visto isso aqui não, mano. Ó, o TV é novo. O que é que tem a TV é uma? A TV é uma, né? O grandão aqui. Eu tava indo lá pegar pra vocês o G-Main, pra vocês terem noção de como que é, mano. Ali já tem um upgrade da TV-Main também, mano. Aqui não precisa de carrinho nem nada, porque é mais rápido, né? É mais legível pra você chegar de um lado pro outro. Mano, olha a cara de bocórdos esse... Essas versões daqui. Ficou legal, mano. Ó. Nossa, eu curto pra caramba essa versão aqui. Esse aqui é novo qual? O que que esse aqui é novo? Se esse aqui é mais da horinha. Aqui devia adicionar aquele G-Main gigantesco, mano. Aquele G-Main gigantesco é legal pra caramba. Deixa eu ver. Charge up laser. Mid laser. Charge laser. Esse aqui é da hora, mano. Ele abre o negócio, ó. Tá vendo? Esse aqui é só pra carregar, né? Esse aqui é pra tirar. Laser pra cima. Laser de cima, na verdade. Top laser. O legal desse daqui, diferente dos outros RP, galera, é justamente que os comandos daqui respondem mais rápido, mano. Os outros são um pouco mais lento. Spring blow. Aí é a purple. Maneira. Eu não consigo mudar o rosto dele. Acho que... Deixa eu ver. Shield. Mano, o efeito disso tá muito da hora. Eu tenho run, mano. Tá vendo? Tem alguns personagens que tem run. Esse aqui não tem... Esse aqui tem fly, pô. Eu consegui um pouco mais rápido voando do que devagarzinho. Deixa eu vir pra cá. Vou deixar ele numa reta do sol ali que fica mais favorável. Pra vocês verem isso aqui, ó. Cara, ficou legal, mano. É um efeito meio que vai e volta, tá vendo? Deixa eu ver. Enable thrusters. Que isso? Ah, sim. O sistema de... Dias das costas. É, mas... Habilitei, mas aqui tá desativado ainda. Forcientist. Sorry, scientist. Screen. Esse aqui tem um defeito justamente dos outros RP, mano. Acho que não tem infeição no rosto, mano. Tipo, a cara dele não muda, tá ligado? Conforme você vai plecando aqui, não vai mudar de qualquer jeito, ó. Get Damage. Get Damage. Get Damage. Tá desmontando como se fosse uma peça de leque. Get Cookie. Vou deixar ele fazer o show dele aqui, cara. Ele tá meio que... Mano, pior que o escudo tá ali ainda. Agora eu não lembro se ele tava sorrindo ou se ele não tava sorrindo. Ahn... Break Rig Part. Mais uma. Tem mais alguma? Get Update. Ah, esse aqui tem um upgrade, mano. Ó, descendo devagarzinho. Só não tem a parte da cabeça, né? Tipo, a parte do corpo. Seria um upgrade do upgrade. Back Attack. É a cabeçada na parte de trás, né? Tem. Interessante. Como eu falei pra vocês, mano. Esse aqui é um RP que tem muita coisa pra ser adicionado ainda. Mas tá interessante ficar pra jogar, mano. Tem uns personagens um pouco mais recentes. Deixa o like no canal. E até a próxima. E tomara que eles consigam resolver esse problema de dia e noite, mano. Coloca um sistema... Quem quiser ficar só de dia, deixa só de dia. Porque olha isso aqui. Não dá pra jogar muito bem isso aí. Não, mano. Ficou legal. Já tive os negocinhos aqui, ó. Mas é isso. Deixa o like no canal. E coloca o comentário aí o que você achou sobre esses novos personagens. Valeu.